Olá, pessoal! Mais uma vez gravando vídeo aqui no canal. E hoje nós vamos para a leitura e comentário da quarta parte do Sermão do Santíssimo Sacramento do Padre Antônio Vieira. Se você está chegando aqui nessa quarta parte e não assistiu os vídeos anteriores, eu gostaria de pedir retorne ao primeiro vídeo. Lá no meu canal vocês vão encontrar uma playlist com o nome do Padre Antônio Vieira, desde a parte da biografia e as demais partes deste sermão, tá bom? Que aí vocês conseguem entender a sequência. Nessa quarta parte, o Padre Antônio Vieira vai falar sobre a questão do Santíssimo Sacramento frente ao Erege. Mas antes também de ler esse trecho, eu gostaria de pedir se inscreva no canal, ative as notificações. Sempre na descrição do vídeo eu deixo o link para quem tiver interesse em cursos que eu tenho na Hotmart relacionados a técnicas de leitura, a filosofia platônica e a Dostoiévski. Se você tiver interesse, você também estará ajudando aqui o canal. Bom, é interessante que esse ponto do Erege, e eu farei alguns comentários no decorrer, porque o Erege não é aquele... o Erege é diferente do ateu. O Erege é alguém que parte, digamos, do mesmo ponto da doutrina cristã, porém ele chega a conclusões falsas, que desvirtuam a verdadeira interpretação do Evangelho. Então, vamos lá. O Erege, como inimigo doméstico, argumenta com o Evangelho e das palavras de Cristo, forma armas contra o mesmo Cristo. Crê e pretende provar que o que está debaixo das espécies sacramentais é verdadeira substância de pão. E argui desta maneira. Cristo, no Evangelho, chama muitas vezes pão a este mistério. João 6, 59 Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Cristo chama-lhe pão? Logo é pão. Provo a consequência, diz o Erege. Por que a razão por que os católicos cremos na hóstia, que na hóstia está a substância do corpo de Cristo, é porque Cristo disse, Enquanto comiam, aqui é Mateus 26, 26, Enquanto comiam, Jesus tomou pão. E, abençoando-o, partiu e os deu aos seus discípulos e disse, Tomai, comei, isto é o meu corpo. Este é o meu corpo, pois na hóstia está a substância do corpo. Porque Cristo disse, tem uma citação em latim, O que est corpum meu? Também na hóstia está a substância de pão. Porque Cristo disse, Ic est panis. Bom, aqui é pelo seguinte, existem várias ramificações protestantes e os protestantes, de modo geral, acreditam que eles fazem a Santa Ceia. E, para a maioria dos protestantes, a Santa Ceia, que a Igreja Católica chama de Eucaristia, do sacramento da Eucaristia, do corpo e do sangue de Cristo, os protestantes chamam de Santa Ceia. Para os católicos ocorre, no momento da consagração, a transsubstanciação, que é justamente a transformação do pão em vinho, pão e vinho, no corpo e sangue de Cristo. Ou seja, estas substâncias de pão e de vinho se tornam, literalmente, o corpo e o sangue de Cristo. Por outro lado, os protestantes, que aqui tratados como hereges, entendem, em sua maioria, que aqui trata-se de mero símbolo, de um ato meramente simbólico. E para ter o nome, não é necessário ser, basta haver sido. Não é necessário ser, basta parecer. Prova-o a razão com o mesmo evangelho. É uma citação João 6, 52. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne que eu darei pela vida do mundo. O que o pão que eu vos hei de dar, diz Cristo, é o meu corpo. Pois, se é corpo, por que ele chama pão? E se ele chama pão, por que ele chama corpo? Chama-lhe corpo pelo que é, e chama-lhe pão pelo que foi. Chama-lhe corpo pelo que é, e chama-lhe pão pelo que parece. Aquela hóstia não é pão. Mas foi pão, e parece pão, e basta o parecer. Eu haver sido para se chamar assim. E por que não possa dizer o herege que isto é uma explicação humana e nossa? Veja ele e vejam todos, como esta é a frase e o modo de falar de Deus e de suas escrituras. Mas a vara de Arão tragou a vara deles. Parece que não havia de dizer assim. As serpentes dos egípcios não as comeu a vara de Moisés, senão a serpente de Moisés. Porque a vara não podia comer, senão a serpente. Pois se a serpente foi a que comeu, por que se diz que comeu a vara? Porque a serpente de Moisés tinha sido vara de Moisés, e para a serpente se chamar vara, basta que tenha sido vara, ainda que seja serpente. O mesmo passa nesse mistério. A hóstia consagrada, que agora é corpo de Cristo, tinha sido pão. E para a hóstia, que é corpo de Cristo se chamar pão, basta que tenha sido pão, ainda que seja corpo de Cristo. De sorte que, sem ser pão, se pode chamar pão, não porque o é, senão porque o foi. Da mesma maneira, se chama pão. Não é porque o é, senão porque o parece. Se consultarmos a astrologia, havemos de achar que a maior de todas as luzes celestes é o Sol, e a menor delas é a Lua. Só fazendo um parêntese aqui, porque esse sermão é do século XVII, nesse período, a astrologia era, e a astronomia, não havia essa separação da forma que existe hoje. Pois, se a Lua é menor de todos os astros, por que se chama maior? Que se chamo maior o Sol é devido este nome, é a sua grandeza. Mas chamar-se maior a Lua? Sim. O Sol chama-se maior porque o é, e a Lua chama-se maior porque o parece. Todos os astros são maiores que a Lua, mas a Lua parece maior que todos. E basta que pareça maior, ainda que o não seja, para que se chame maior. Assim, nem mais nem menos aquela sagrada hóstia. Não é pão, mas parece pão, porque ficarão nela os acidentes de pão, em que topam os nossos sentidos. E basta que pareça pão, ainda que não seja, para que se chame pão. Ic est panis. E se acaso algum herege, se não deixar convencer destes exemplos, por serem o testamento velho, que algum deles negaram, como os maniqueus, no testamento novo temos os mesmos, e ainda se pode ser mais claros, nas bodas de Canadá-Galiléia, quando o arquitriclino, ou regente da mesma provou, da mesa, provou o vinho milagroso, diz o evangelista São João, que gostou a água feita vinho. Citação de João 2, 9. E logo o mestre Sala provou a água feita vinho. Na manhã da ressurreição, quando as Marias entraram no sepulcro, diz o evangelista São Marcos, que viram um mancebo vestido de branco, assentado à parte direita. Marcos 16, 5. Viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida e branca. E este mancebo, diz Mateus, que era um anjo. Mateus 28, 2. Porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou, removendo a pedra, e sentou-se sobre ela. Nestes dois casos, tem o herege ambos os seus reparos. O vinho milagroso, depois da conversão, era verdadeiro vinho. O anjo, que viram as Marias vestido de branco, também era verdadeiro anjo. Pois se o vinho verdadeiramente e na substância era vinho, como lhe chama ainda água o evangelista São João? E se o anjo verdadeiramente e na substância era anjo, como lhe chama homem o evangelista São Marcos? Ambos falaram como evangelistas e ambos com verdade e propriedade natural. São João chamou água ao vinho porque, ainda que já não era água, senão vinho, tinha sido água. E São Marcos chamou ao anjo homem porque, ainda que não era homem, senão anjo, na figura e no trajo pareciam, homem. O mesmo acontece na hóstia sagrada, e por isso falou dela Cristo, como seus evangelistas falaram, do vinho milagroso e do anjo disfarçado. Assim como a substância da água se tinha convertido em substância de vinho, e contudo se chama água, depois da conversão, não porque fosse ainda água, senão porque tinha sido. Assim o corpo de Cristo no sacramento se chama pão, não porque seja pão. E contudo se chama homem, porque vinha disfarçado em trajos de homem e parecia homem. Assim o corpo de Cristo, debaixo das espécies sacramentais, se chama pão. Não porque seja pão, senão porque parece pão. It is panis. Sim, mas daqui mesmo insta e argumenta ao herége que, assim como Cristo chamou pão a hóstia sem ser pão, assim ele podia chamar seu corpo sem ser seu corpo. Não podia, diz a razão. E daí mesmo o prova e convence admiravelmente. A hóstia pode se chamar pão sem ser pão, porque foi pão e parece pão. Mas não se pode chamar corpo de Cristo sem ser corpo de Cristo, porque nem o foi, nem o parece. De um de três modos se pode chamar hóstia corpo de Cristo, ou porque o é, ou porque o foi, ou porque o parece. Porque o parece não, porque aquela hóstia depois de consagrada não parece o corpo de Cristo. Porque foi, não, porque aquela hóstia antes de consagrada não foi o corpo de Cristo. Logo, se se chama corpo de Cristo é porque verdadeiramente o é, porque não fica outro verdadeiro sentido em que as palavras de Cristo se possam verificar. Contra, replica ainda o herégeo obstinadamente. Cristo, na escritura, chama-se pedra, chama-se cordeiro, chama-se vide, chama-se pedra, porque assim o disse São Paulo. Bebiam da pedra espiritual que o seguia e a pedra era Cristo. Chama-se cordeiro, porque assim o disse São João Batista. Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Chama-se vide, porque o mesmo Cristo o disse falando assim. Eu sou a videira, vós as varas. E contudo, nem Cristo foi pedra, nem parece pedra, nem é pedra, nem foi cordeiro, nem parece cordeiro. Nem é cordeiro, nem foi vide, nem parece vide, nem é vide. Logo, ainda que o sacramento se chame pão, porque foi pão e parece pão, bem se pode chamar corpo de Cristo sem ser corpo de Cristo. Assim como se chama pedra, cordeiro e vide sem ser vide, cordeiro nem pedra. Bendita seja, Senhor, a vossa sabedoria e providência, que contra toda a pertinência e a astúcia de tão obstinados inimigos de nossa fé, deixaste armada a vossa igreja e defendida da verdade desse soberano mistério com uma só palavra, vere. Entre o sentido verdadeiro e o metafísico há uma diferença. Que o sentido, perdão, entre o sentido verdadeiro e o metafórico há esta diferença. Que o sentido metafórico significa somente semelhança. O verdadeiro significa realidade. E para tirar toda esta equivocação e qualquer outra dúvida, o mesmo instituidor do sacramento Cristo declarou e repetiu uma e outra vez que o sentido em que falava assim deu seu corpo, como seu sangue, não era metafórico, senão verdadeiro. Verdadeiro na significação do corpo e verdadeiro na significação do sangue. Se eu dissera a Lutero e Calvino que eram homens, claro está que haviam de entender que falava em sentido verdadeiro, porque ainda que foram dois monstros tão irracionais, eram compostos de alma e corpo. Mas se eu lhes dissera que eram duas serpentes venenosas, que eram dois lobos do rebanho de Cristo, que eram duas pestes do mundo e da igreja, também haviam de entender que falava em sentido metafórico. Pois a mesma diferença vai do texto de Cristo a esses textos mal interpretados, que eles alegam contra a verdade do sacramento. Chama São Paulo a Cristo de pedra, porque assim como de pedra do deserto de que ele falava, brotou a fonte perene de que bebia o povo de Deus, assim de Cristo manaram e manam as fontes da graça de que se alimenta o povo cristão. Chama o batista a Cristo cordeiro, porque assim como na lei antiga se sacrificavam cordeiros para aplacar a Deus ofendido, assim Cristo figurado nele se sacrificou na cruz pelos pecados do mundo. E chama-se finalmente o mesmo Cristo vide, porque assim como a vara cortada ou separada da vide não pode dar fruto, assim os que se separam de Cristo e da sua igreja, como os hereges não podem fazer obra boa nem meritória. Deste modo, é Cristo, pedra, é cordeiro, é vide, mas não por realidade, senão por semelhança, e não em sentido verdadeiro, senão metafórico. Porém, quando o mesmo Senhor fala de seu corpo e de seu sangue, como corpo e sangue, e de sua sagrada humanidade, era verdadeiro corpo e verdadeiro sangue, e não metafórico também, o sentido em que fala não pode ser metafórico, senão verdadeiro. E se não, respondam-me estes dois heresiarcas e digam-me, se o corpo de Cristo que foi imolado na cruz e o sangue que foi derramado no Calvário era verdadeiro corpo e verdadeiro sangue de Cristo? Ambos eles confessam que sim, pois esse mesmo corpo que foi imolado na cruz é o mesmo que nos deu Cristo a comer na hóstia. E por isso disse, E esse mesmo sangue que foi derramado no Calvário é o que nos deu a beber no Calix. E por isso disse, Então, essa é a quarta parte do sermão do Santíssimo Sacramento do Padre Antônio Vieira. Um abraço e até o próximo vídeo.